Brasil, país maravilhoso, de ti estou orgulhoso, Em ti a paz e amor, teu supremo Criador, te deu vida e resplendor, Progresso e liberdade, encanto e sublimidade. Brasil, terra querida, tua beleza e vida, de singular valor, Teu cruzeiro do sul, pode lembrar-nos de Jesus, teu sumo libertador. Teu cruzeiro do sul, pode lembrar-nos de Jesus, teu sumo libertador. Apoio Brasil, país maravilhoso De ti sou orgulhoso Em ti a paz e amor Teu supremo criador Te deu vida e resplendor Progresso e liberdade Encanto e sublimidade Brasil, terra querida Tua beleza e vida De singular valor Teu cruzeiro do sul Faz lembrar-nos de Jesus Teu sumo libertador Teu cruzeiro do sul Faz lembrar-nos de Jesus Teu sumo libertador óóóó, oh, oh, oh óóó, oh, oh, oh Brasil!